Olá, pessoal! Espero que todos vocês estejam bem. Eu sou o professor Silvio e vamos começar a aula de hoje falando sobre as pronúncias adequadas das palavras em apresentações e leituras de textos. Vamos começar com uma pergunta. Vocês sabem recomendar um hotel aí na cidade de vocês, onde vocês moram ou nas proximidades? É o que a gente vai ver hoje. Lembrando que toda vez que nós vamos utilizar esse material, nós vamos fazer o acesso à plataforma Inglês Paraná usando o seu login, arroba, escola e senha e o link da plataforma está aqui à disposição para que vocês possam utilizar. No nosso caso, nós vamos falar sobre o nível 3, em inglês geral, a unidade 3, sobre hotéis e vamos descrever, recomendar um hotel, descrevendo hotéis, localização, características e preço e pedindo uma recomendação de um hotel. Vamos para lá? Então, como eu disse para vocês, nós estamos no nível 3, na unidade 3, recomendando um hotel. Hotéis, localizações, características e preço vai ser o início dos nossos trabalhos. Então, no caso aqui, nós vamos assistir o vídeo. Eu vou colocar a legenda para vocês, para vocês obterem informações sobre localizações, características e preços. E aí, Todd, você conhece Vancouver, certo? Claro, eu conheço Vancouver. Eu tenho um meeting lá no 15 de março, pode você recomendar um bom hotel? Como a gente, o Hotel Anna? É lá em downtown, o rates é mais legal. Sounds bom. E como é a noite? Eu acho que é aproximadamente 200 a noite. Not bad. Is there a fitness centre in the hotel? Yes, there is. Oh! E você tem free wireless internet in your room. Eu amo isso. O que são os outros? O que são os outros? Eles são muito. O que são os outros? Os outros são muito pequenos. Mas eles são modernos e clean. Great. Obrigado, Todd. O que é isso? O que é isso? O que é isso? No problema. O que é isso? Obrigado. Então, aqui no nosso discurso, nós temos algumas informações que foram obtidas, como características, localização, preço, expressões como A good hotel, right downtown, the rates are reasonable, around 200 at night, fitness center, free wireless internet, pretty small, modern and clean, and sounds perfect. Porque aqui são características que você vai obter quando pedir recomendação de um hotel. Então, observando o que? Quando a gente fala de localização, característica e preço em hotéis, há muitas coisas a considerar. Por exemplo, a localização. The hotel is right downtown, bem no centro. It's near the airport, próximo ao aeroporto. It's close to shopping. Fica perto das áreas de compra. Nós também podemos observar recursos que o hotel oferece. Por exemplo, The hotel has a great fitness center. Então, possui um grande centro de ginástica, uma sala de ginástica. It doesn't have a swimming pool. Mas, infelizmente, esse aqui não possui piscina. Every room has free wireless internet. Todos os quartos têm internet livre, ou internet gratuita. It doesn't have a business center. Não tem um centro para negócios. Então, dependendo do contexto, você pode optar ou não por esse local. Aqui nós temos os recursos. Mas, dando continuidade, nós também temos a questão de preços. The room rates are reasonable. Então, as taxas são razoáveis, são equiparadas. It's about $150 a night. Então, aqui o custo, cerca de $150 por noite. It's too expensive. Dependendo da situação, pode ser considerado caro. Então, it's too expensive. Ok? Então, agora, nós vamos assistir o vídeo para responder as perguntas que vão vir conforme foram surgindo nossas informações. Hey, Todd, você conhece Vancouver, não é? Claro, eu conheço Vancouver. Eu tenho uma reunião lá no 15º março. Você pode recomendar um bom hotel? No caso, nós temos duas perguntas. Uma pergunta aqui. Who's looking for a hotel? Quem está procurando o hotel? Joe and Todd? Todd or just Joe? Como é ela que está pedindo recomendação, então quem procura é ela. Onde fica o hotel Ana? Onde fica o hotel Ana? Right downtown, modern and clean? Or $200 a night? Right downtown? The rates are reasonable. How are the rates? Quanto com relação aos preços? Reasonable. Sounds good. How much is it a night? I think it's around $200 a night. Not bad. Is there a fitness center in the hotel? Yes, there is. Oh! And you get free wireless internet in your room. I love that. Então, aqui a pergunta dela, além de questionar se tem uma sala de ginástica, uma academia no hotel. What does the hotel have? A fitness center and free internet. What are the rooms like? They're nice. The bathrooms are pretty small. But they're modern and clean. Great. Thanks, Todd. The Ana sounds perfect. No problem. Have a good trip. Thanks. Então, observem que ela pergunta, fala dos preços e decide, então, ali, conversando com o Todd, que ela vai fazer a reserva no Hotel Ana. Caso ela não tivesse concordado, ela procuraria, provavelmente, mais informações com ele, porque ele conhece o local para onde ela está indo. Agora, nós vamos ouvir as perguntas e vamos ouvir o áudio e responder as perguntas de acordo com o áudio. Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta. Obrigado. 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 How about the Fountain Hotel? Where is it? It's close to downtown, perto do centro da cidade. E what are the rooms like? Como são os quartos? They're very comfortable. Muito confortáveis. Então, observem que para cada pergunta, nós vamos ter uma resposta para auxiliar. Agora, nós vamos observar que nós temos as informações, nós vamos reforçar as nossas pronúncias ouvindo o áudio e fazendo a gravação. Lembrando sempre que quando vocês forem gravar, um ambiente mais silencioso, um fone de ouvido, muitas vezes, contribui tanto para a compreensão quanto para a reprodução. Can you recommend a good hotel? Can you recommend a good hotel? How about the Regency Hotel? How about the Regency Hotel? What are the rooms like? They're very modern and comfortable. They're very modern and comfortable. How much is it a night? How much is it a night? Observem que quando não capta, grava de novo, grava mais devagar. How much is it a night? It's around 200 a night. It's around 200 a night. That sounds perfect. That sounds perfect. Então, aqui temos mais uma etapa concluída e mais uma lição concluída. Então, pessoal, como nós fizemos o nosso exercício de áudio na plataforma, sempre observem espaços locais que vocês possam ouvir e pronunciar de forma mais correta ou de forma mais lenta, que vai auxiliar para vocês para a captação do áudio dentro da nossa plataforma. Ok? Students, na aula de hoje, nós aprendemos a recomendar um hotel. Não só recomendar, mas obter informações sobre esse hotel. Espero que seja muito útil para vocês. See you there and bye bye.